Olá, pessoal do YouTube! É um dia bonito hoje, então é por isso que eu estou feliz de estar aqui. Bem-vindo ao Uncle Beto's English Tips! Mais uma dica de inglês para vocês incorporarem no conhecimento prévio de vocês e melhorando o seu inglês. É assim que funciona. Temos que aprender inglês vagarosamente, caso a caso. Hoje, por exemplo, sabe esse tipo de expressão que um dia na sua vida você pode querer fazer? Você vê um gringo assim e você quer fazer um comentário sobre o visual dele. Oh, você está bem, cara! Oh, você está bem, hein? Certo? Ou então você chega para o cara e o cara fala assim... Ué, o que foi? Você está com uma cara de fome? Não, olha os caminhos que o latim eu vou. Você está com cara de fome, cara? Pô, você está conservado, hein, meu? Pô, você está jovem, hein? Você está conservado, hein? Sabe esse tipo de expressão assim? Você chega para a sua namorada e quer ver se rende alguma coisa? Ei, querida, você está tão bonita hoje. Sabe esse tipo de coisa? Você quer dar um elogio para depois dar o golpe? Sabe aquela coisa? Pô, você está... Nossa, você está mal, cara. Que isso? O que acontece? Você está um bagaço. Está vendo? Tudo esse tipo de comentário visual, observe que é tudo comentário visual. É aí que eu quero chegar. Né? Oh, mas que cara feliz é essa? Viu o passarinho verde? Que cara feliz é essa? É tudo comentário visual. Né? Você parece preocupado, cara. O que aconteceu? Que carinha é essa de preocupado? Tá vendo? Oh, você está bem vestido, hein, cara? Você está elegante hoje. Oh, louco. Você está nas esticas, né? Como diz aqui no interior, você está nos trinque. Todos esses comentários que eu fiz, vocês perceberam que é tudo comentário visual? Tudo comentário visual. Se é visual, só tem um jeito de eu falar isso em inglês. O legal do inglês é isso. Você aprende um jeito de falar, só que você tem que entender que em latim, tem vários caminhos. Primeiro, porque nós somos nativos. Nós conhecemos vários caminhos do idioma. Segundo, que o latim é uma língua milenar. Então, é muito mais evoluída do que a língua inglesa, que não chega a ter mil anos de existência. Pensem com carinho nisso. Como é que, então, um gringo faz um comentário visual? Qualquer que seja. You look. Acabou. É sempre you look. Eu disse sempre. Sempre you look. Aí, depois do you look, você põe aqui qualquer adjetivo. O pulo do gato é você decorar o comando. O comando é you look. Look tem a ver com o visual. Look não é o verbo olhar. É o look. É o look da pessoa. Look é quase uma palavra portuguesa. Todo mundo, todo jovem fala look. Depois do comando you look, aqui você põe qualquer adjetivo. Vamos lá. Você quer falar que o cara está bem hoje, hein? You look good. You look good, huh? Aí, só pôr o good aqui. Você quer falar que o cara está com cara de fome. Sabe aquela cara de cachorro que acabou de cair da mudança? Aquela cara de cachorro faminto? Então, tá aí, ó. You look hungry. Observa que todo comando é you look. Aqui eu coloquei o hungry. Aí dá a ideia que o cara está passando uma imagem de faminto. You look hungry. O cara está jovem. O cara está bem. O cara está conservado. You look young. Aí, ó. You look é o comando. É sempre you look. Aí, aqui eu ponho o adjetivo que eu quiser. No caso aqui foi young. É, você está bem. Você está conservado, hein? You look young. Ah, mas que cara feliz é essa? Viu um passarinho verde aí? Que cara feliz é essa? You look happy. É sempre you look. E aí, you happy. Qualquer comentário visual da pessoa. Você está magrinho, hein? Ou você engordou, hein? É só trocar o adjetivo aqui. Pô, você parece preocupado, cara. Que carinha é essa? You look upset. Oh, you look upset. Só colocar o upset aqui que quer dizer preocupado. Oh, mas você está bem vestido, hein? Você está nas esticas, hein? You look sharp. You look sharp. Aí, ó. Sharp quer dizer elegante. Bem vestido. You look sharp. Meus queridos, essa dica relâmpago aqui é show de bola. Você quer fazer um comentário sobre a aparência do gringo? E o look? E brinca com os adjetivos. Só trocar o adjetivo. Pode colocar o... Ó, vou pôr aqui um monte de adjetivo, tá vendo? Todos esses adjetivos aqui você pode pôr depois do look, de acordo com a sua necessidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É assim que nós vamos montando o nosso conhecimento de inglês. Hoje foi fazer comentários sobre a aparência de uma pessoa. Comentários positivos ou negativos. Querem conhecer o meu material do SPC? Está aqui o link no meu descritivo. É só clicar nele e você cai direto na página do meu site. Lá e você conhece o meu material sem compromisso. Inscrevam-se no meu canal. Inscrevam-se no meu canal. Venham aqui aprender inglês de uma forma mais prática. De uma forma mais inteligente. De uma forma mais dinâmica. Valendo a pena aprender inglês passo a passo, devagarinho e treinando a exaustão. Curtam e compartilhem porque eu estou aqui sempre três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Thank you very much. See you next time. Bye bye. Eu acordei de manhã querendo falar inglês. Naveguei na internet encontrei a minha escola de inglês. Anota aí, Interhouse. A minha escola de inglês. Eu disse...